Eu vim de São Paulo com as minhas crianças, primeira vez deles em Brasília, primeira vez deles no desfile. E basicamente a gente escolheu Brasília porque eu fui criado aqui, tenho muitas boas lembranças dos desfiles aqui no eixo ainda. Então vim trazer as crianças hoje para ver o desfile e curtir o 7 de setembro em Brasília.